A Câmara Municipal de Xará realizou durante a noite desta quinta-feira homenagens a diversas autoridades como defensor público, diretor de faculdades, empresários, como você vê aí as imagens de Chico Javavim. A exenção de Deus inicia-se a reserva da Palestina, sendo então adiada a partida para Israel. Neste índole, sentindo que seu tempo na comunidade havia acabado, pede o desligamento e retorna a Bixabá, assumindo então o trabalho na UTI Teonatral, juntamente com as doutoras Lívia e Sônia, no Hospital Maternidade de Jesus Maria e José. Em 23 de junho de 2003, aqui em Bixabá, doutora Silvana Valente Henório de Grito, contra a inúlpcias com o professor Henrique José Cavalcante. Presidente, a Câmara homenageou diversas pessoas. Qual o critério que os vereadores usam para decretar homenagens como hoje? Olha, eu vejo que, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um vínculo com a cidade, radicalizar na cidade e prestar algum serviço à nossa cidade, à população, em prol da população. E os serviços são diversificados, porque cada profissional atua em uma determinada área. E é importante que ele não tenha um objetivo, apenas um objetivo financeiro de estar na nossa cidade, mas que ele possa se preocupar com o bem-estar social da cidade. Então, esse, para mim, é o critério fundamental. É quando você presta um serviço à população e que isso traga o engrandecimento, o progresso da cidade. Esse é o critério, o primeiro critério que nós temos em mente. É isso. Então, é dessa forma que nós fazemos um projeto de decreto regulativo. E daí, é discutido sempre no plenário. Em seguida, solicitamos o currículo da pessoa que vai ser agraciada e complementamos com as ações que ele faz. Nós levamos em consideração o histórico dele, para poder mostrar o perfil e a capacidade dele naquilo que ele está se propondo a desempenhar. E, através de um reconhecimento, nós oferecemos o título de cidadão de xadaense. Esse é um critério básico inicial. Presidente, qual a avaliação que o senhor faz esse semestre aqui na Câmara Municipal? Olha, o teu procurado, embora fique muito claro, eu sou irmão do prefeito, mas jamais eu deixei de discutir os problemas da cidade. Todos os problemas que chegaram à casa, em momento algum, eu deixei de discutir, deixei de debater. Não usei o meu prestígio, como presidente da casa, com oposição, para que algum assunto deixasse de ser discutido. Isso tem sido a minha condução aqui, junto aos meus colegas. E, até mesmo, todos os meus colegas, eles são pessoas independentes, determinadas, que sabem o papel que eles desempenham diante da população de xadá. Então, mesmo que eu fizesse ter um direcionamento, uma tendência a mudar o comportamento de qualquer um parlamentar dessa casa, com certeza não seria possível, pelo grau de entendimento que eu conheço cada um dos parlamentares. Alô, Jardim. Se você filmou? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Sua notícia. Se inscreva. E ative o noudo. Se inscreva. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti